No vídeo de hoje nós vamos fazer uma reação com o vídeo do canal do YouTube do Viana, Manutenção e Doutor Refrigeração. Eles fizeram um vídeo derrubando o equipamento ao vivo, então vamos dar uma olhada. Já tá aqui na tela, vamos lá, então tá aqui no canal do Doutor Refrigeração e do Viana também. Vamos lá dar uma olhada no que esses caras aprontaram, beleza? Vou colocar em tela cheia aqui pra vocês, e se você quiser que eu reaja a outros vídeos de refrigeração ou algum conteúdo polêmico aí, é só colocar aqui nos comentários que eu vou reajar, beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui. Então o Viana tá fazendo uma introdução aqui. Pode deixar a máquina no chão aí, doutor, senão o senhor vai ficar. Pessoal, seu amigo aqui, olha quem tá ali embaixo. Então o Doutor Refrigeração já tava com a máquina no ombro pra fazer. É, Doutor Refrigeração, isso não faz nada. E aí pessoal, beleza? Não sei que ele tá não, o microfone tá aí, doutor. Tava com o microfone sem fio, doutor Refrigeração, não precisava gritar, pô. É, chamei o amigo doutor Refrigeração, deixa eu compartilhar logo. Isso aí, vamos passar mais pra frente um pouquinho? Vamos ver o que eles estão falando aqui. Pessoal, pra poder chamar o pessoal... Ó, o Viana, o menino é tão feio que a câmera nem filma ele, a câmera fica desfocada filmando um fundo porque ela não reconhece a beleza desse ser humaninho. Não é feio não, menino, né? Não é feio não. O Viana, quando passou lá na fila da beleza, o que ele fez? Ele tinha 10 tickets. Ele passou 8 tickets na fila da inteligência, que o Viana é um dos caras mais inteligentes que eu já conversei. Passou duas vezes o ticket na fila da magreza, porque ele é fit, né? E o restante, meu irmão, acabou o ticket. No da beleza não deu pra passar não, meu parceiro. Então, bichinho inteligente, mas um menininho feio, môs. Fazendo a instalação junto com o doutor Refrigeração, ao vivo, né? Vamos lá? Vamos vendo, vamos vendo. Ó, você pode ver que a câmera não foca nele. A câmera fica focada aqui no fundo porque a câmera não entende aí. Deixa eu passar um pouquinho aqui, já vamos pra frente aqui e bora. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Tá passando agora? Já passei a tubulação. Ó, aqui eu já achei estranho, olha só. Você vai entender o desfecho desse vídeo. Eles vão derrubar a máquina ao vivo, ó. Aqui, essa tubulação, ela tá dentro de um buraco. E se você olhar, não tá um buraco tão baixo. Então, teoricamente, ó, ele tá acima do nível da laje aqui. Então, teoricamente, esse buraco aqui, pelo diâmetro desse tubo, ó. Dá uma olhada, comparação com o esponjoso. Isso aqui é um tubo de uma polegada ou mais, tá? Então, esse aqui é o tubo que sai lá da caixa d'água dele e alimenta alguma coisa aqui embaixo. Então, já tá aí, já tá meio estranho esse tubo aqui, hein. Tá meio estranho esse tubo, mas vambora. E outra, sai no tubo junto com o tubo da caixa d'água? Outra coisa que eu percebi aqui, ó. Olha onde tá posicionado essa escada. Na primeira vez que eu assisti, eu me assustei, porque eu não prestei atenção nos detalhes. Mas olha aqui que eu já percebi. Olha a escada onde tá posicionado. Aqui não cabe uma máquina. Ele não vai conseguir por uma máquina aqui em cima. E vindo do Viana, que é um cara experiente, e do Dr. Refrigeração, eu tenho certeza que eles não estavam pensando em colocar essa máquina aqui em cima. Olha só. Então, peraí, tem alguma coisa errada nesse vídeo aqui. Vambora. Aqui, ó, doutor. Opa, suporte no lugar. Deixa eu ver a câmera. Alô, Nogueira Split. Deixa eu ver, vamos passar um pouquinho pra frente aqui. Vamos ver lá que eles começam ali a subir a máquina aqui. Vamos lá. O senhor disse... Máquininha no lugar. Já fixamos o suporte no lugar. Já passamos. Doutor Refrigeração, ó, quem for bom aí de edição, faz uma montagem, doutor Refrigeração, aquele, ó, só, cadê? A tubulação, agora vou estar elevando a umidade com... Tu, tá, tá, tu, tu, tá. Ei, doutor, doutor, a dancinha do doutor Refrigeração. Gostei, 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 doutor. Pra quem não sabe, eu também tive a experiência de falar com o doutor Refrigeração, também é um cara muito inteligente, é uma figura, é um cara que ele tem o seu voz de radialista, mas é um cara que não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas pelo que eu conversei com ele, parece ser um cara muito humilde, muito gente boa. Caramba, Viana, sem cinto de segurança, sem capacete nem nada, o pessoal vai ficar falando aí. Mas é coisa rápida, vamos lá então, né, pessoal? Vamos lá. Vou pegar aqui a unidade condensadora. Graças a Deus. Ah, tem até, tem até... A esposa do Viana, a esposa do Viana. Vamos lá então, Viana. Vamos lá. Vamos elevar aqui a unidade condensadora. Subiu fácil, subiu fácil. Ele tá bom, pendurou a unidade evaporadora, deixou a condensadora pra... Aqui, na hora de subir, e aí fica por conta de vocês, vocês vão julgar aí se tá certo ou tá errado. Ele subiu com a condensadora, com o lado virado pra cá. Muita gente faz o contrário. Coloca a máquina da outra forma, passa o pescoço, coloca e tira o pescoço por baixo. Mas tem gente que faz desse jeito mesmo e encaixa o equipamento. Mas ele teria que virar esse equipamento aqui no alto. Então, eu não sei se tá do melhor lado possível. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que você faz pra levantar essa máquina aqui. Vambora. Pra mim, tá vendo, pessoal? Isso é que dá, ó. Mas vamos... Lá será esse doutor refrigeração. Estamos aqui pra trabalhar, né, pessoal? É isso aí. Vamos colocar... Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Fazer um negócio bem feio. Peraí que... Que tá enganchando aqui. Olha que bacana. Se você prestar atenção aqui no doutor refrigeração, ele tá fazendo isso de propósito. Porque ele tá olhando ali, ó. Ele tá enxergando aqui. Olha o campo de visão dele. Ele tá vendo que vai enroscar no suporte. Então... Agora ele dá uma olhadinha pro Viana como se fosse assim. Vai, Viana. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tipo, posso jogar? Tá enganchando aqui um pouco. Peraí, deixa eu ver se eu dou uma força aqui. Peraí. Ah, o doutor tá formado a fazer... Eita caramba. Caramba, eu vou botar aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, o doutor tá formado a fazer... Eita caramba. Quebra alguma coisa aqui, cara. Eu não sei se desprendeu algo da máquina, se ele quebrou a ponta do suporte, se foi um pedaço de tinta, mas alguma... Ou não sei se é o reflexo da máquina. Peraí, pessoal, aparentemente... Eita caramba. Caraca. Cara, tu veio pra fazer merda aqui, doutor. Desliga aí, velho. Vem pra fazer... Desliga aí, Viana. Desliga aí, caramba, porra. Vem pra fazer merda aqui, doutor. Eita merda, Viana. Caramba, velho. Olha, deixa eu ver como é que ficou isso aí. Caraca, rapaz. Eu falei pra você, cara. Era pra ter amarrado esse negócio aqui. Falei pra mim o quê? Eu falei pra você, meu irmão. Eu falei pra você. Não sei pra que, doutor, refrigeração, você não é nem enfermeiro, cara. Não sei pra que, doutor, refrigeração, se você não é nem enfermeiro. Esse Viana tá afiado, meu parceiro. Rapaz, e aí? Se você perceber, nem ele, nem o doutor, refrigeração, eles dão risada. Primeira vez que eu vi esse vídeo, cara. Eu fiquei assustado. Liguei pro Viana na hora. Falei, Viana, cara, arranca esse vídeo do canal, mano. Como que você dá uma dessa? Aí ele ficou meio quieto, não falou nada. Eu entendi. Pô, não. Aí é fuleiragem. Aí é gracinha. Aí eu fui perguntar por que ele tinha feito isso, né? Ele e o doutor, refrigeração, tiveram essa ideia de jogar esse equipamento aí no chão. Aí depois eu entendi. O que aconteceu? Tanto o Viana quanto o doutor, refrigeração, eles começaram a fazer esse trabalho. É muito importante isso pra conscientizar. E aí ele me falou, pô, Gabriel, já fiz vários vídeos aí de segurança do trabalho. E muitas vezes as pessoas não se preocupam, né? É um vídeo que não dá vídeo porque as pessoas não estão interessadas nisso. Então ele fez isso e muita gente hateou o canal pesado, tá? Teve gente que, pô, falou muita coisa. Eu quando vi eu assustei, mas eu falei, não, não pode ser verdade isso, cara. O Viana não ia dar uma dessa, né? Principalmente gravando, né? Porque às vezes acontece, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então eu acho que o principal motivo desse vídeo foi trazer uma consciência pra galera que isso, a máquina aí desse jeito, eu conheço muita gente, eu já fiz isso também. E realmente tem um risco, né? De derrubar a máquina, tem um risco da gente cair da escada. Então realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Então parabéns aí, tanto ao doutor Refrigeração quanto ao Viana pelo conteúdo pra despertar essa tensão do refrigerista pra tomar cuidado. Se você olhar aqui, ó, eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição, ó, esse aqui no fim do vídeo, poderia ter sido assim. Eles explicam, né? Nesse vídeo ele explica o que que poderia ser feito pra que isso não acontecesse. Então refrigerista, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e doutor Refrigeração, Viana, parabéns pelo conteúdo aí e esperamos por mais vídeos igual a esse. E já repetindo, se você quer que eu reaja a algum vídeo, alguma matéria ou alguma coisa que tem na internet, já pode colocar aqui nos comentários ou pode mandar no meu direct lá no Instagram, arroba Gabriel Pardomestre, que aí eu vou reagir a mais conteúdo. Toda semana vai ter vídeo similar a esse aqui. Então é isso aí, é o react da refrigeração. Vambora, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho